Só falta você Nesse meu caminho Só falta você Pra tirar os espinhos Dessa vida amada Desse meu destino Só falta você Pra me encher de cores Só falta você Pra tirar as dores Dessa minha vida Dos meus dissabores Só falta você Pra eu compor a canção Dos amantes leais Pra rever em meus sonhos Os sonhos de paz E fazer as loucuras De amores normais Só eu e você Só falta você Pra tirar a camisa Das falsas paixões Apagar as mentiras E as desilusões E acender o desejo E acender o desejo Das grandes paixões Só falta você Pra me encher de cores E acender o desejo Pra rever em meus sonhos Pra rever em meus sonhos Os sonhos de paz E fazer as loucuras De amores normais De amores normais Só eu e você Só falta você Pra tirar a camisa Pra tirar a camisa Das falsas paixões Apagar as mentiras E as desilusões E acender o desejo Das grandes paixões Só eu e você Só falta você Pra eu compor a canção Dos amantes leais Pra rever em meus sonhos Os sonhos de paz E fazer as loucuras De amores normais Só eu e você Só falta você Pra tirar a camisa Das falsas paixões Apagar as mentiras E as desilusões E acender o desejo Das grandes paixões Só falta você E as desilusões 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 E as desilusões